Partiu pra vaquejada, bora pro desvanteiro Bora tomar um litro, beber, gastar dinheiro Tô com a vaqueirinha, curtindo no bailão Aumento o som DJ e chama na pressão Partiu pra vaquejada, bora pro desvanteiro Bora tomar um litro, beber, gastar dinheiro Tô com a vaqueirinha, curtindo no bailão Aumento o som DJ e chama na pressão Ela sobe no morro, desce no morro, sobe no morro, desce no morro, sobe no morro Balança, vai, vai Ela sobe no morro, desce no morro, sobe no morro, desce no morro Balança, balança, balança Isso é forró, tô pra do bebê Fácil pra vaquejada, bora pro desvanteiro Vamos tomar um uísque, beber, gastar dinheiro Tô com a vaqueirinha, curtindo no bailão Aumento o som DJ e chama na pressão Fácil pra vaquejada, bora pro desvanteiro Vamos tomar um uísque, beber, gastar dinheiro Tô com a vaqueirinha, curtindo no bailão Aumento o som DJ e chama na pressão Ela sobe no morro, desce no morro, sobe no morro, desce no morro Balança, 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 vá Ela sobe no moço, desce no moço, sobe no moço, desce no moço, sobe no moço, balança, vai! Se forra o trabalho, menino! Alô, galera de corrente! Alô, Leleu! Se é mais top! Chama, vai, 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 vai!